O maior auxílio do país será pago para moradores deste estado. Oi, gente! Como vocês estão hoje? Eu sou a Bia Sabida e você está no INSS Passo a Passo, o maior canal de benefícios do Brasil. Pessoal, hoje vamos falar sobre o maior auxílio emergencial do país. Nenhum outro estado vai dar um auxílio emergencial tão alto como este. Essa será a primeira notícia. A segunda, vamos falar sobre a pressão em torno do aumento do auxílio emergencial federal de R$ 600. Será que ainda podemos ter esperanças na volta dos R$ 600? Vem comigo, que hoje o vídeo está imperdível! Um auxílio emergencial de R$ 900 deverá beneficiar até 67 mil famílias em situação de vulnerabilidade e desemprego, cuja renda vinha dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19 em Santa Catarina, através do programa SC Mais Renda, criado pelo Governo do Estado. A emenda que altera a MP Medida Provisória 240-2021 foi entregue nesta quarta-feira, dia 26, à Alesc, Assembleia Legislativa. É mais respeito e dignidade para esses trabalhadores e famílias, inclusive aqueles que não foram contemplados com o auxílio federal, afirma Carlos Moisés, idealizador do SC Mais Renda. Precisamos agilizar o apoio financeiro, tão fundamental para os catarinenses mais fragilizados. Os deputados serão importantes nesse processo. Reforçou. No início do ano, o governador havia determinado a realização de estudos técnicos sobre a viabilidade da criação do benefício. Com a emenda apresentada agora por Carlos Moisés, o valor proposto do SC Mais Renda chega a R$ 900, com um número maior de beneficiários. Que legal, Bia! Eu moro em Santa Catarina. Será que eu terei direito? Serão contemplados pelo Auxílio Emergencial de Santa Catarina as famílias registradas no Cadastro Único, CADÚNICO, e no Benefício de Prestação Continuada, BPC, que não recebem nenhum auxílio do governo federal. Também terão direito ao benefício as pessoas desempregadas nos setores ligados à alimentação, alojamento, promoções, eventos e turismo que perderam seus empregos entre março de 2020 e maio de 2021. Além desses grupos, o governo do Estado incluiu no pacote pessoas que trabalhavam no transporte coletivo e que ficaram desempregadas. Entendi, Bia! Você é mesmo sabida! Sabe de tudo! Vou até aproveitar para te perguntar mais coisas. Como eu faço para me cadastrar e como vou receber? Os detalhes sobre o cadastramento e a forma de pagamento do Auxílio Emergencial SC são definidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, SDS, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, SEF. A expectativa é de que os pagamentos comecem em junho e a consulta dos elegíveis seja disponibilizada nos próximos dias pela página do governo SC. Ainda na segunda quinzena de maio, a Secretaria de Estado da Fazenda se reuniu com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal para discutir como será operacionalizado o pagamento do Auxílio Emergencial de Santa Catarina. Realizamos as primeiras reuniões para avaliar quais propostas são mais viáveis para o Estado. Queremos atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e aquelas que perderam seus empregos na crise ocasionada pela pandemia, em setores mais atingidos. Destacou o secretário da Fazenda, Paulo Eli. Emenda está em tramitação na Alesc. A MP240 já está tramitando na Alesc. O pedido de alteração, por meio de emenda substitutiva global, será entregue nesta quarta-feira por secretários de Estado ao presidente do Legislativo e Estadual, deputado Mauro de Nadal. Agora, agora eu quero saber de você. Você mora em Santa Catarina ou em outro Estado? Me conte de qual Estado você está falando. No seu Estado, está rolando auxílio implantado pelo governador também? E qual a sua opinião a respeito desses auxílios? Você concorda ou gostaria mais que o Auxílio Emergencial Federal fosse aumentado para que mais pessoas tivessem direito? Comente aqui embaixo, pois a sua opinião é muito importante para a gente. Pessoal, vocês ficaram sabendo da manifestação que aconteceu ontem em favor do Auxílio Emergencial de 600? Nesta quarta-feira, dia 26, centrais, sindicais e movimentos sociais fizeram uma manifestação em frente ao Congresso Nacional em Brasília, em defesa do Auxílio Emergencial. Ele foi criado para ajudar famílias socialmente vulneráveis e trabalhadores informais que viram sua renda despencar por conta da pandemia de Covid-19. O benefício foi criado em 2020, inicialmente com parcelas que iam de R$ 600 a R$ 1.200. Depois, o valor foi reduzido para R$ 300. Neste ano, o governo retomou o auxílio, mas com valores ainda menores e para um grupo mais seleto de pessoas. Agora varia de R$ 150 a R$ 375 por mês. As organizações responsáveis pela manifestação pedem que o benefício continue sendo oferecido, mas no valor de R$ 600, como era quando foi criado. Pressionado pelo Congresso Nacional, hoje o governo está estudando a possibilidade de prorrogá-lo. Não podemos aceitar que o presidente, em uma canetada, aumente o próprio salário em mais de R$ 10 mil e para o povo ofereça R$ 150 de auxílio, afirma Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB. Em 2020, mais de 68 milhões de pessoas em todo o país foram contempladas com o auxílio emergencial. Neste ano, a estimativa é de ajudar cerca de 40 milhões de brasileiros, segundo o Ministério da Cidadania. O nosso beijinho da Bia de hoje vai para nosso inscrito André. Eu estou melhor agora, Bia Gatinha, porque estou ouvindo sua voz tão linda, igual a você. Adoraria que você gravasse os vídeos filmando você, para nós te conhecermos. Sei que você é linda. Já sobre o que os políticos ganham por mês, eu sou a favor deles ganharem só um salário mínimo, porque a maioria dos trabalhadores só ganham um salário mínimo, e muitos nem isso ganham. Beijinho, Bia. Te amo. Eita, André, fiquei até sem palavras com esse comentário. Tomara que meu marido não veja. Brincadeiras à parte, André. Além de trabalhar aqui no INSS passo a passo, faço muitos papéis como atriz. Um dia vou mostrar um pouco do meu trabalho para você, tá bom? Assim, você vai poder me conhecer. Muito obrigada pelo carinho, Dé. Um beijão da Bia para você e continue com a gente, tá bom? Ficou clara a explicação, gente? Você sabe que se ficar com alguma dúvida, é só perguntar no comentário fixado logo aqui embaixo, que vamos te responder, tá bom? Gostou do vídeo, meu amigo e minha amiga? Então, clica no joinha para expressar sua opinião. Por hoje era isso. Um beijo da Bia Sabida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.